Eu peguei o peixe, eu peguei o peixe, eu peguei o peixe, eu peguei o peixe, e ela quase caiu Que briga, que briga, que briga, olha isso, tá, Zezinha, Zezinha, eita, tá aprendendo, Zezinha? Ei, Zezinha, fala pessoal, bom dia, bom dia, quando você ver esse vídeo aqui, pessoal, com certeza nós já vamos estar na estrada, tá Hoje eu vim aqui na boca da nascente de novo, em volta da casa, abandonada, que é aqui no nosso Goiás, aqui, tá Aqui vai sair, aqui tem vários peixes, por quê? Porque aqui, aqui tem muito peixe bruto, pessoal Então acompanha aí essas fisgadas aí, que a gente vai mostrar pra vocês aí, tá Hoje não vai ter frio pela correria que a gente estava tendo aí, de arrumar as coisas, tá bom? Dá aí café aí, não tem café Vamos pescar Ah, galera, que peixe é esse, pessoal? Que lapa, que lapa, pessoal Olha o tamanho desse monstro Olha esse aqui Pessoal, olha o tamanho desse bagulho É, que brutalidade, pessoal, que brutalidade Em volta da nascente aí, ó, que show Pegou? Nossa, cintura Meu Deus do céu Olha o tamanho disso Meu Deus, Márcia Tira, tira, Márcia É monstro, cuidado Trabalha o peixe Caraca, meu irmão Mentira É mentira Nossa, cintura, velho Isso é um pial? Nossa, então, você vai esquecer esse pial, velho Conscreto, velho Monstro Velho, eu nunca vi o pial desse tamanho Caraca Meu Deus do céu Calma, calma Calma aí, mano E aí Nossa, mascha Trabalha o peixe, porra Caraca, velho Pial desse tamanho Não, velho Isso é loucura, velho Pera aí, trabalha o peixe Ele é bruto demais Cuidado Monstro, pessoal Pial Que é o sul gigante Pera aí, pera aí Trai pelo aqui Calma aí Nossa, velho Pera, pera, pera A linha fininha Olha esse peixe, pessoal Olha a prancha Olha essa prancha, meu irmão A finurinha da... Vé, isso aqui dá uns quase 3 quilos De pial sul Meu Deus Eu vou... Pessoal, vamos ter que... Passar... Vou passar pra massa aqui Cuidado, nossa Pega pelo rabo aqui também Pra você mostrar lá pros seus fãs Pera aí, ele vai se bater Então, mas segura firme Olha esse monstro, galera Nossa Meu Deus Deixa eu ver aqui Que pial gigante Tamanho desse cará, pessoal Tamanho Pensa num cará grande Olha isso Rapaz Que monstro Que carazão Caprichado, ó Vocês conhecem aí como corró Eu chamo de cará Esse é o cará original Pessoal Olha que monstrão Isso é uma piranha Ah, não É um pacu É um pacu Pacu É Nossa Nossa Meu Deus Você tá muito Pena, é uma carpa É uma carpa É uma carpa Uma carpa grande Ou é o pial sul Meu Deus do céu Isso, mas que briga feia, pessoal É um pial É um pialzão Traz pra cá, macho Traz pra cá Que briga, que briga, que briga Olha isso Que prancha Nossa Será que vai aguentar? Não sei Tô tentando Ó Ei Ei Sai disso aí, macho Caraca Meu Deus Ai, curda Agora Não é zero no pial Rapaz, olha isso aqui, pessoal Nossa Que prancha Que prancha Lindo, hein? Prancha Que prancha A briga é cerrada galera, a briga é cerrada, a violência, briga, que briga, que é o sumonço, que é o sumonço, tem condição não Olha a prancha, olha a prancha Caraca, é aqueles carazão gigante pessoal, cara hoje em dia você não consegue ver cará desse tamanho assim pessoal, eles estão ficando pré-histórico E eles estão ficando também, tem lugar que é praga, mas os grandão mesmo, igual na minha cidade, antigamente tinha desse aqui pessoal, do tamanho de tilápia Então, eles estão ficando muito difíceis de encontrar de novo, agora os pequenininhos, os amarelinhos, tem demais, tem demais Caraca, olha o tamanho Olha aí pessoal o tamanho Outra gente Pessoal a mulher está fora Ela pegou o maior piauçu, que eu nunca vi piauçu na minha vida Nem eu tinha visto o tamanho dele Eu nunca vi piauçu na minha vida, desse tamanho que ela pegou, deu uns 3kg aquele piau Galera, aquele corga ali, olha o tanto de peixe Aquilo ali é a nascente que desce do morro, sabe Ali tem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uns piauçu galera, gigante, monstro Que vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo os monstros que tem naquele cantinho ali E a água vai descendo de cima do morro E vai caindo ali E aqui forma esse quadrado Aqui forma esse quadradão aqui, certo? Que aqui já é... Essa aqui é para tirar os alevino, né? É da piscicultura E aqui forma esse quadrado Mas que é nascente, da onde a água está caindo, isso é verídico, tá bom? E essa casa é uma casa flutuante, pessoal É uma casa que está debaixo da água Aqui é onde acontece a reprodução dos peixes Muitos de vocês podem falar assim Ah, Lil, mas aí é fácil demais Você está pescando onde tem peixe Pô, é um prazer de pescar onde tem peixe demais E ninguém pode pescar Entendeu? Isso é um prazer muito enorme Mas, em troca disso A gente faz a propaganda, pessoal Que é o quê? Entre isso tudo Entre isso tudo aqui, pessoal E muitos outros São mais de 55 represas gigantes De todas as extensões que você imaginar Existe Existe a venda dos alevino Piaçu, Tambaqui, Tambatinga, Caranha Então aqui você pode comprar para o seu aquário Acima de 100 Ou 40 Acho que você pode comprar até 50 Alevino se você quiser E eu não é propaganda enganosa Porque aqui você compra no melhor preço, galera Eu vou mostrar lá dentro como que é essa casa Abandonada Na beira do rio Na beira da nascente Olha lá, mas puxou, puxou Pegou Pegou Ai, soltou Então você fica ligado, pessoal Que eu vou deixar dois contatos O do responsável E um do funcionário também Caso você queira Comprar alguns alevino, tá bom? Fica ligado nessa pescadinha Que vai ser muito boa E aqui eu acho que pra mim É a melhor nascente de todas A melhor nascente É onde tem peixe demais Fala, Zezinho E aí, Fih, bom? Como é que você tá, Fih? Bom Pescador mirim E aí, pescador ribeirinho E aí, pessoal Ele Família dele mora aí Né, Zezinho? É top aqui, né, Zezinho? Zezinho não pode ver uma vara Que ele tá E aí são pessoas Pessoas que moram E vivem de um peixinho Vivem das coisas do mato, né? Lá na casa dele é muito bonito Eu já mostrei lá Vai, massa Arranca esse monstro Aquele piauzão que você arrancou Foi monstruoso Na linha fina, gente É um atalzinho desse tamanhozinho Daí, massa Cara, é bom demais Se todos os rios fossem desse jeito Se todos os rios fossem desse jeito, pessoal Ia ter fartura pra vida toda Eu ainda, pessoal Eu acredito naquele meia-ponte ainda Eu tô com um projeto Mais pra frente De comprar pelo menos Uns 3 mil alevino E soltar naquele meia-ponte Apesar que já estourou Várias represas Vários E tem muito peixe no meia-ponte Mas Eu ainda tenho um sonho Que esse meia-ponte Volte a criar vida E eles Fiscalizem esse meia-ponte Pra até a gente voltar A ter um rio De volta na nossa terra Isso é mentira Olha esses pulmos Nossa, mas eu tava nem filmando Tava filmando Nossa 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 É um piauzão É um piauzão Um piauzão Um piauzão Um piauzão O pessoal Mas a Márcia tá fera no piauzão Saiu piauzão Essa mulher Aprendeu pescar de um jeito Que tá dando Taca Tá dando taca nos ombros Que lapada Opa Que rurdo Caraca Caraca Que força Essas caranhas Elas tem umas doces Imagina Que força Que tem essas bichas Que força galera Olha o tamazinho do trem Ué Tá doido Você tá caindo Um peixe lá Um peixe Pegou um peixe Eu peguei um peixe E ela quase caiu Eu escorreguei Caramba E qual que é o peixe? É uma caranha aí Quase caiu lá dentro do rio Ai Vai ter que aprender a nadar Hein tia Vai ficar aqui escorreguei E fica caramba Caranha Caranha Nossa Que força O peixe O peixe dentro da água Ele é muito forte Ele é muito forte Engraçado que as vezes o pequeno Briga mais com o grande É verdade O grande ele canta rápido O que é o peixe dentro do rio Era pintado Gente Esbota É um riqueza, Zezinho. É, rapaz. Tá feira, Zezinho. Queria, Zezinho. Piauçu, Zezinho do céu. Zezinho enregaçou no Piau, galera, ó. Aê, Zezinho. Que bagaceira, Zezinho. Que bagaceira, Zezinho. Que bagaceira, galera. Ó a Marcia lá. Vazaram daí, né, Marcia? Olha aí, Zezinho. Mostra aí. Nossa, pessoal. Que monstro. Pessoal, olha que bonito. O dourado. Ó o aquarizão chique. Ó. Pode falar a verdade. Eu nunca tinha visto o dourado na minha frente. Agora que eu tô vendo. Aquele carazão ali é tão grande, mas tão grande. Iam dar quase dois palmos. Não, olha isso aí, pessoal. Que dourado bonito, cara. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Aqui é uma cicultura que vende peixe. Alevinos de peixe. Então, vou falar. Se você tiver com intenção de ligar pra... pra querer pagar pra pescar, esquece. Aqui é onde vende alevinos de peixe, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou deixar o contato aí pra vocês que querem pra sua criação, certo? E aqui você vai entrar em contato com duas pessoas que é o responsável. Você pode vir aqui, visitar e quiser comprar. Você quiser ver, analisar os preços e ver. Tudo bem, tá? Aí eles passam a localização pra vocês e vocês vêm e verificam aí se vocês querem pra sua criação esses peixes, tá bom? Aí, galera, ó. Tilápia. Tilápia tem aí, ó. São Peter. Olha aí. Cascudo. Esse aqui, pessoal, que vem pegando na rede, aí tira. Por quê? Porque acaba vindo na rede na hora que eles vão tirar os peixes. Mas se você quiser jogar no seu laguinho também, ó. Cada um mais bonitinho que o outro, ó. Isso é cagdo, tá? Galera, aqui, se eu não me engano, acho que é tilápia ou carpa, tá? Tem demais, tá? Demais. Olha que show, galera, ó. Olha que show. Tilápia esse aqui, pessoal. Tilápia. E aqui, galera, é o berçário. É o berçário, é a casa que vocês viram lá fora. Agora vocês estão vendo ela por dentro. Aqui é o berçário dos peixes. Então, dentro dessas caixas d'água, aqui é onde a reprodução acontece, a inseminação aqui, os bichinhos já tá... Já saiu dos ovos ou os ovos já estão fecundados. Um dos dois. É muito bacana aqui, galera. Muito bacana mesmo. Isso pra você que quer. Olha como é que aqui tem demais. Olha isso. Olha isso, galera. Cara, se eu não me engano... Quero saber que peixe é esse aqui. Se eu não me engano... É pangaço, pessoal. Pangaço. Mas olha o tanto. Chega a tá formigando, galera. Chega a tá formigando. É muito. É muito. Eu não quero tá errado, mas ou é pangaço... É pangaço, eu acho. Deve ser. Olha aquilo ali, pessoal. Meu Deus. Não. Peraí atenção. Vou chegar de pertinho lá pra vocês verem direitinho, pessoal. Mas olha só como é que tá top lá. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Ah. Esqueci o nome daquele também, é? Deixa eu ver. Não, é pirarara. Pirarara. Aí, pirarara. Pequenininha aí. Ô, os bichos aqui ficam brutas, viu? Pirante. Nossa, aqui deve ter muita, velho. Galera, valores... Valores eu não vou conseguir explicar exatamente, tá? Porque aí vocês... Varia da sua necessidade. Mas entre pirarara, piau, pirarucu, né? Entre outros, tilápia, carpa. Entre outros que faz a reprodução. É... Tem aí também? Isso aqui é os gás de oxigênio, né? Que dura até... Dependendo da distância, ele até leva. Mas se você quiser vir buscar também, tem gás que dura 24 horas. Alevinos no saquinho. O tanto de horas que você desejar na viagem. E aí eles vão colocando de acordo da viagem, né? Se a viagem for longa, eles colocam mais gás dentro do saco. Então é mais ou menos essa ideia. Olha isso ali, pessoal. Cachara. Nossa, mas top demais. Nossa. E pirarara, preta e branca. Aqui é outro berçário. Aqui é outra parte do berçário que tem demais alevina aí. Eu não sei te dizer porque são muito pequenos alevinos. Quais que tem? Mas aí você vem aí e analisa. Com seixas aí. Ou liga também pro nosso amigo Zezinho. Que é o pai do Zezinho também. Não é aquele Zezinho pequeno que você viu aí, não. Olha. É o pai dele, tá, galera? É o pai dele que vocês podem entrar em contato também. Aqui tem uns piraracos. Esse é o alimento dos camarãozinhos. Show de bola. Aqui tem um espial. E ali não tem nada. Tem, mas é porque eles jogaram pra alimentar. Vamos se encerrar, galera. Você vai e liga pra esses dois contatos, pessoal. Já falei, pessoal. Ligar pra encher o saco. Querer pescar? Não tem jeito, infelizmente. Mas pra você que quer vir visitar com interesse em comprar alguma coisa pra sua criação, você pode vir. Aqui você não pode vir e fazer bagunça nem nada. Aqui é coisa séria, pessoal. E a gente tem um compromisso sério com o pessoal daqui, tá? Então, eu acho que, amigos meus, outras pessoas já compraram a levina aqui pra sua criação. Você pode comprar pro seu aquário também, se você quiser comprar. Eu acho que eles vendem acima de 50 levino ou 100. Mas aqui, meu colega meu já comprou 50 levino já pra cima. E aí, não fica tão caro, dependendo do tamanho do seu poço, tá? Pessoal, quando vocês verem esse vídeo, eu vou soltar um outro vídeo de a gente ir na casa de pesca. Por quê? Porque nessa casa de pesca tem muitas coisas que você pode também comprar, tá? Eu não tô ganhando nada pra fazer isso aqui, pessoal. Nada! Lá nas casas de pesca eu fiz a propaganda. Aqui eu faço uma propagandinha e aqui a gente pega o peixinho, tá? Mas não leva também peixe pra casa, tá bom? Então, o que que acontece? Você vê dentro dessa loja aí o que te interessar, você pode ir ali em Goiânia, no interesse que eu coloquei aí. Provavelmente, nós já vai estar pegando esses 2 mil quilômetros. E pra onde que eu vou, pessoal? Você que viu até o final do vídeo, eu vou revelar aqui. A gente vai pra Vitória, Espírito Santo, tá? Quem for de lá e ver nós lá, beleza. Nós vai estar entre Jacaraípe, Praia da Costa, Vila Velha. A gente vai estar pra aqueles rumos pescando também. E Serra Dourada 3, próximo de Novo Porto Canoa. Então, vai lá. Se você tiver alguns lugares de pesca nesse lugar, você entra em contato com a gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu! Vou conhecer a praia. É, nunca vi o praia.